É uma alegria muito grande poder estar com vocês, estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus, como parte do corpo de Cristo, como comunidade que convive, que se reúne para louvar, para agradecer, para oferecer, para bem dizer e para viver tudo aquilo que Deus tem como projeto de vida para cada um de nós. Nesses dias, nós estamos tendo o congresso de avivamento ou por avivamento, o vento sopra onde quer, que busca um avivamento para a comunidade, um avivamento que parta de nós, de onde nós estamos, um avivamento cujas consequências e bênçãos atinjam primeiro a nós para que então possam atingir os que estão fora. Agora, e não há outro manual para avivamento além da Bíblia, nenhuma experiência humana é maior do que a Palavra de Deus, nenhuma experiência humana se sobrepõe ao que a Palavra de Deus ensina e nós precisamos começar fazendo a seguinte pergunta, biblicamente, biblicamente, o que significa avivamento? Há poucos dias eu citei alguns avivamentos bíblicos, avivamentos que aconteceram no Antigo e no Novo Testamento e é bom porque a Bíblia tem um conceito de avivamento, não é qualquer coisa, não é o que nós achamos que é. Avivamento bíblico significa despertamento, acordar, tornar-se mais vivo, reanimar-se, etc. Avivamento bíblico significa um retorno a algo que já existe e que está na Palavra de Deus, não é uma novidade, não é algo criado, inventado de acordo com o lugar, com a cultura, com a denominação. O avivamento que a Palavra de Deus nos ensina é um avivamento que tem origem e fundamento na Palavra de Deus. A Bíblia nos diz o que significa. É um retorno à verdadeira vida em todos os sentidos e em toda plenitude. avivamento espiritual, preste atenção, é para quem já tem vida em Cristo. Quem não tem vida em Cristo precisa nascer de novo, antes de experimentar um avivamento. Um avivamento bíblico, isso está em Abacuque, está no livro de Atos e há várias citações, mostram que é para aqueles que são do Senhor e que precisam de reanimar, acordar, vibrar, retomar o gozo, a alegria e os valores da caminhada com Deus. É o avivamento que mostra a mim, onde eu estou e para onde preciso ir. É o avivamento do Espírito Santo que me revela o que eu preciso para caminhar segundo a vontade de Deus. Porque Deus é tão tremendo e tão poderoso que trata todos nós como se fôssemos cada um único sobre a face da terra. O avivamento espiritual, portanto, isso aqui é um princípio. É para quem já nasceu de novo. Para quem tem vida em Cristo. É isso que um avivamento ou um reavivamento busca. E aí nós vamos trazer novas vidas, gente que nunca nasceu de novo, para a realidade da fé em Jesus de Nazaré. A primeira pergunta que fazemos é por que é importante ter uma vida avivada? Por que é importante nós termos uma vida renovada? Eu cito três coisas. Primeiro, para mantermos a comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é algo esporádico, momentâneo. Comunhão com Deus não deve ser comunhão de reuniões só, de movimento só, de conferência só. Comunhão com Deus é para ser constante na vida. Comunhão com Deus é para existir 24 horas por dia na vida de quem já pertence ao Senhor. Mas com o passar dos tempos, com a luta, com as dificuldades, com problemas, com tristezas, com decepções, nós começamos a esfriar. E o avivamento é exatamente esse movimento do Espírito Santo que nos traz de volta para mantermos uma vida com Deus. vida que não depende de templo. É bom ter um templo. É ótimo. Mas o que chamamos de templo hoje, amanhã pode ser transformado numa loja de automóveis ou num armazém. O que nós chamamos de lugar sagrado hoje, amanhã pode estar servindo para outra coisa. Deus não permita, Deus tenha misericórdia, mas a história para ir para mostrar de países que os irmãos perderam templos e ficaram duas, três gerações sem templos locais, construções de cimento, de cal, de telha para se reunirem. Mas nunca perderam a comunhão com Deus e nem deixaram de reunir-se. O avivamento é para que essa comunhão seja mantida no templo, como nós temos o nosso, em casa, nos negócios, na rua, na guerra, na perseguição, na destruição. O comunismo ateu destruiu muitos templos na Europa, o leste europeu. Os templos foram destruídos, na sua grande maioria, pelo comunismo ateu. Mas a igreja não foi destruída. A igreja não foi mortificada. A igreja experimentou um grande avivamento. Então, um dos objetivos de um avivamento espiritual genuíno é aumentar e manter a nossa comunhão com Deus. No templo, em casa, na rua, nos negócios, com os amigos, a comunhão é mantida. Segundo, para vivermos uma vida separada, santificada. Vida santificada não é vida sem pecado, isso é ilusão. A palavra de Deus não endossa. A palavra santo significa separado, é viver separado dos valores do mundo. Hoje, para atrair pessoas, estão trazendo os hábitos do sistema, do mundo, para dentro da igreja. Santidade significa separação de valores, do que dita o mundo onde nós estamos. Nós podemos estar dentro de um templo cristão, nós podemos estar dentro da nossa comunidade, do templo que nos reunimos, e vivendo uma vida mundana, usando métodos, sistemas, valores, desse mundão que está aí, sempre com o argumento de que é para atrair. Nada atrai mais uma pessoa. Quem mais atrai tem toda a força, energia e poder de convencimento, é o Espírito Santo quando enche a nossa vida. O avivamento tem como um dos objetivos vivermos separados do mundo, do sistema. É disso aí. Vivemos separados dos valores que o mundo tem, e que variam de um para o outro. A um Jesus disse, vai vendo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Era o tesouro dele. A Bíblia diz, onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí estará teu coração. Para outro era a família. Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Quanto aqui, vem e segue-me. Aquilo que me separa de Deus, pode não ser o que separa você, em termos de valores. E o avivamento, se não fizer com que eu rompa com isso, é só movimento, agitação, barulho inconsequente. Os avivamentos da história produziram pessoas que entregaram a própria vida, mas optaram pelos valores do reino de Deus. Animação não é pecado, mas não chamemos de avivamento bíblico, que é só animação. Nós precisamos viver essa vida santificada. Em terceiro lugar, os avivamentos existem para nos fazerem viver experiências diárias com Deus. Deus não quer ter encontros mensais conosco. Deus não quer ter encontros semanais conosco. Deus quer ter uma vida constante de 24 horas no nosso modo de falar conosco. E os verdadeiros avivamentos fazem com que as pessoas, os salvos, o povo de Deus, tenham uma comunhão e experiências constantes e diárias com Deus. começam a perceber, a ter a percepção de que as coisas mínimas que eles achavam que eram banais, rotineiras, eram coisas que qualquer um possuía, fazia, começam a perceber que ali há o toque de Deus, que ali há a mão de Deus. o avivamento nos renova para essa visão, para vermos diariamente as nossas experiências com Deus. Por isso, é importante ter uma vida de baixo, de avivamento, não por um momento, não por uma crise, mas por um estilo, por um hábito que todos nós, a começar de mim, precisamos. Cuidado com quem se acha modelo. Cuidado com quem se acha modelo. todos nós precisamos dessa experiência com Deus. O verdadeiro avivamento, em segundo lugar, queridos, é essencial para que provemos, provemos no sentido de nós provarmos e os outros terem também a prova de que houve mudanças ou estão acontecendo mudanças em nossa vida. Primeiro, no comportamento, no falar, no andar, no ouvir, é o que diz Romanos capítulo 6 e verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que, em Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. é uma ressurreição diária, é uma confissão diária que diz, pai, eu fiz isso, pensei isso, trilhei tal caminho e o Espírito Santo vem, nos aviva, nos reaviva para um comportamento diário onde falamos, andamos, ouvimos, na presença de Deus. São sinais, não são expressões exteriores, não são performances, é algo tremendamente individual entre eu e Deus, entre você e Deus, nem eu posso julgar você, nem você pode me julgar, porque quem vive de julgar o próximo precisa de avivamento, pode ser que julgue com a linguagem mais piedosa, com lágrimas nos olhos, parece uma santa, parece um santo, mas santos avivados não julgam, o santo de todos os santos, o maior que já pisou a terra, diz, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar, e nos mandou que fôssemos pregar o evangelho para a salvação de todo aquele que crê, o verdadeiro avivamento nos faz testemunhas do Senhor Jesus Cristo, nós, ele muda os nossos sentimentos e pensamentos, eu tenho um amigo que durante muitos anos, anos 170, filho de pastor, viveu uma vida desajustada, não dá para descrever como era, desejos incontroláveis, ele não tinha força, ele disse, eu vou abandonar, eu não quero mais nem buscar, porque eu não consigo, um dia, o Espírito Santo encheu a vida dele, no momento Deus falou, num segundo, e houve uma mudança, uma renovação, um pentecostes na vida, e ele me contou, ele disse, Alexandre, lugares que eu passava e que eram sinônimos de queda, de derrota, lugares que eu não podia oriar, que já não tinha mais domínio próprio, hoje eu passo em frente e não me dizem mais nada, acabou, não existem mais, parece gesso, de repente, como nós usamos a expressão, do nada, os pensamentos foram transformados, purificados, porque o problema não é o falar, o falar para você, eu posso falar como homem cheio do Espírito, cheio de comunhão e os pensamentos viajarem, quando o Espírito Santo opera avivamento, a santificação começa pela mente, coração, mente, para depois espalhar-se na comunhão e no falar, o avivamento verdadeiro atinge as nossas prioridades, Deus é prioridade em nossa vida, ele tem a misericórdia de nós, não nos submeta a testes, se você ler o livro escrito sobre o comunismo na Rússia, um deles escrito pelo irmão querido que fundou a missão, já lembro já o nome, numa pequena capela do interior da Rússia, uma congregação evangélica, os irmãos estavam reunidos, trancados, com medo, e um grupo de militares entrou ali, armados até os dentes, como nós dizemos, e aqueles irmãos ficaram muitos ali, trêmulos, olharam, e um tenente, isso está no livro, tomou a palavra e disse, quem nega Jesus Cristo tem chance de sobreviver, quem não nega vai morrer aqui, mas nós vamos dar uma chance, mandou que um soldado abrisse a porta, e disse, os que negam podem sair, estão livres, muitos saíram, foram embora, estavam ali, orando, cantando, falando, mas quando a sombra da morte veio sobre o lugar, muitos saíram, um grupo pequeno fechou, e no livro a história é contada, aquele tenente manda que fechem as portas, e o pequeno grupo de irmãos preparou-se para morrer, e ele olhou para aquele pequeno grupo, e diz o texto que ele estava em lágrimas, ele disse, eu também sou de Cristo Jesus, eu só queria saber quem é quem, quem de fato é e quem não é, quem parece e não é, e quem é e parece, e se ajoelharam todos ali, e um dos cultos mais gloriosos diz aquele homem que ele participou na sua vida, o avivamento, não é só para trazer alegria e traz, animação, pulo, satisfação, e traz, e tudo isso é bom, mas é para que nós estabeleçamos as nossas prioridades, é para que nós estabeleçamos a ordem de prioridade na nova vida, uma igreja avivada, biblicamente, é diferente de uma igreja animada e agitada, é uma igreja que tem prioridade, levem tudo, até a nossa vida, mas nós estamos aqui para o que der e vier, em segundo, em terceiro lugar, preste atenção, nenhum avivamento pode ocorrer, eu disse, nenhum avivamento pode ocorrer sem ação divina, aí é só animação, agitação, o avivamento, diz o profeta Abacuque, vem de Deus, o verdadeiro avivamento vem de Deus, disse Abacuque, aviva, ó Senhor, a tua obra, no decorrer dos anos, no verdadeiro avivamento, Deus age como quer, lá em 1 João 3,8, está escrito que é o lema deste abençoado congresso de avivamento, o vento sopra onde quer, Deus sopra para onde quer, agora, por amor a nós, Deus estabelece limites que são sua própria palavra, não haverá avivamento que contraria a palavra de Deus, não há avivamento que tenha valores inversos a palavra de Deus, ele sopra para onde quer, mas tudo de acordo com a palavra de Deus, a palavra escrita que é a palavra que saiu da boca dele e deve penetrar em nossos corações, no verdadeiro avivamento então aprenda ou aprendamos, desculpem, Deus age como quer, mas sempre em consonância com a sua palavra, interessante é que nada é planejado, nada é fabricado, nada é ensaiado, atos 2 e diz, atos 2 e versículo 2 diz, quando eles estavam reunidos no cenáculo, com medo, andaram 3 anos com o senhor e agora estavam trancados com medo, de repente, subitamente, sem nenhum ensaio, do nada, de repente, sem molde, sem moldura, um vento impetuoso veio sobre aquele lugar, nada planejado, num avivamento, as coisas podem ocorrer, mas só quando Deus age, não há avivamento sem ação divina, há animação, há agitação, o verdadeiro avivamento diz atos capítulo 1 e verso 14, é precedido de oração, como nós estamos fazendo, oração não só na vigília, no círculo, nas débaras, em todos os ministérios, nós temos 5 ministérios de oração na reconciliação, graças a Deus por isso, eu quero mais, mas esses avivamentos são precedidos de oração, pode explodir um avivamento num desses ministérios, em casa, enquanto nós oramos, pouco importa, o que é fator definitivo, absoluto e inquestionável, é que o verdadeiro avivamento é precedido e é resultado de oração, a motivação deles era orar, porque estavam com medo, mas ninguém mexe com Deus, e depois de orarem, clamarem, o avivamento veio, e em último lugar, quais são os resultados de um verdadeiro avivamento, não é qualquer coisa, primeiro lugar, surge e cresce o interesse por estar na comunhão dos irmãos, estar com os irmãos, como é bom, como é agradável, salmo 122 e 21, diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, avivamento produz união, avivamento produz comunhão entre irmãos, avivamento não cria grupos, não cria julgamentos, não cria juízos, avivamento bíblico real e verdadeiro, que tem como modelo o Pentecostes, não é poder para poder, não é poder para mandar, é poder para servir, é poder para ir em busca dos perdidos, ah, fulano tem não sei quantos dons, mas nunca levou uma alma a Cristo, algo precisa ser revisto por ele, não é por nós, Pentecostes implica em oração, em poder, Pentecostes é a colheta, a festa da colheta, e a cidade de Jerusalém até hoje enche, naquele tempo ela estava cheia de judeus que vieram do mundo inteiro, de onde habitavam, de repente o Espírito de Deus desce, línguas de fogo são vistas ali, sinônimo de purificação, e eles então que estavam escondidos e com medo, a primeira reação ao derramamento do Espírito foi abrir as portas e para o meio da rua e pregar o Evangelho, e diz a Bíblia que havia pessoas ali de muitas nações do mundo e cada um o via na sua própria língua, um fim útil, um fim proveitoso, um fim que tem apenas um glorificado, que é o Senhor Jesus Cristo, quem é verdadeiramente renovado, avivado, avivamento genuíno que não é só animação, gera comunhão, liga, prazer em estar junto, às vezes são tão diferentes, mas gostam de estar juntos, há poucos dias um jovem me perguntou numa mensagem disso, qual a diferença entre amar e gostar, do ponto de vista da linguagem humana, gostar é amar menos, não, eu não amo, eu gosto, do ponto de vista bíblico, amar é querer o bem, por isso Deus amou o mundo inteiro, Deus ama o mundo, quer o bem do mundo, gostar é ter gosto semelhante, tem a ver com sabor, por isso que numa das traduções da bíblia inglesa, vem a palavra taste, que é sabor, que é gosto, quando nós somos avivados, a comunhão tem amor e gosto, e às vezes alguém diz, como é que pode aquele irmão ali ter uma comunhão tão linda com aquele outro que não é pedinte porque a igreja não deixa, mas já estão há 40 minutos conversando e o assunto não acaba, sabe porquê, queridos? Porque amor e gosto são resultado de avivamento, Cristo, Richard Von Brand escreveu o livro Torturado por Amor a Cristo, é um dos livros que mais tocam o coração de uma pessoa, o que faz um homem passar pelo que ele passou, viver o que ele viveu, é resultado de avivamento bíblico, produzido pelo Espírito Santo no coração dele, em segundo lugar, o apetite pela palavra de Deus, está lá em Jeremias 15 e 16, tem fome da palavra, prioridade a palavra, a palavra é o instrumento que autentica, que carimba, quanto mais lê, mais quer ler, conheci pessoas que leram a Bíblia cem vezes, já soube de outras que leram mais, pessoas que testemunham cada vez que lêem a Bíblia, coisas novas aprendem, isso é resultado de avivamento, quem é avivado pelo Espírito Santo, tem apetite pela palavra de Deus, em terceiro lugar, quem experimenta real avivamento, é confirmado com poder, não precisa de propaganda, de estardalhaço, mas a evidência é apresentada para a glória de Deus, não me lembro se já contei a vocês, mas eu li a respeito de um grupo de pastores numa cidade grande que se reuniram para orar pelas pessoas e isso me foi contado por um amigo que foi missionário no Brasil muitos anos e ali pastores importantes, oradores, gente famosa, e as pessoas vinham, eram seis ou sete, cada um empunha irmãos, outro empunha, outro empunha, até que no final havia um bem simples, desprezado, foi chamado por chamar e ele também com o jeitinho dele orava, empunha irmãos e quando aquele culto acabou, o líder diz irmãos, que maravilha, agora eu queria chamar aqui à frente tantas pessoas deu lá um número para testemunhar em que momento das imposições de mãos receberam o poder de Deus, foram cheios do amor, do poder de Deus, e disse o meu amigo que ele era um indivíduo arrogante e todos os que vieram à frente com toda sinceridade e choro disseram quando aquele irmãozinho ali impôs a mão sobre a minha cabeça eu percebi que fui cheio invadido pela graça de Deus o Espírito Santo promove avivamentos para que haja um só glorificado num verdadeiro avivamento só Deus só o Senhor Jesus é glorificado porque o agente que opera o avivamento é o Espírito Santo e o Senhor disse quando ele vier ele me glorificará ele dará testemunho de mim ele falará a meu respeito então ser cheio do Espírito Santo é direcionar a vida as palavras os valores os julgamentos na direção do Senhor Jesus em quarto lugar como nos diz Atos capítulo 4 e verso 13 os avivamentos nos capacitam para sermos testemunhas não um movimento que capacita é o Espírito Santo que promove o avivamento o que é uma testemunha é aquela que fala do que experimentou eu era assim agora sou assim eu era crítico me permitam uma palavra linguarudo apesar do rosto piedoso dos olhinhos manso do vocabulário evangélico mas eu não era brincadeira hoje eu digo o Senhor tem misericórdia de mim cura-me liberta-me salva-me porque diz a Bíblia diz o Senhor quando ele chegar o Espírito Santo ele me glorificará avivamentos produzidos pelo Espírito Santo tem um só glorificado Jesus de Nazaré não é instituição não é líder não é membro não são pessoas que nós elegemos na nossa infantilidade aquela mulher é uma mulher espiritual graças a Deus Deus não mostra o interior de ninguém mas quando tem avivamento do Espírito Santo que é o que nós estamos buscando todos se prostram e dizem tem misericórdia de mim eu é que preciso de misericórdia usa-me para testemunhar e aí o testemunho tem o poder da transformação eu era isso eu era aquilo eu fiz isso eu fiz aquilo andei em tal lugar apesar de estar na igreja no hall de Mendes dar aula na escola bíblica dominical mas eu era isso e isso quando eu fui cheio do Espírito Santo quando houve avivamento a minha vida mudou e agora eu digo tem misericórdia de mim pobre pecador em penúltimo lugar o verdadeiro avivamento como diz atos 5 e 14 atrai multidões interessante igrejas templos que eram secos vazios sobrava lugar de repente quando vem o sopro do Espírito Santo já não cabe mais ninguém são 2 3 4 5 cultos por dia é culto o dia inteiro as pessoas estão ali olhando pra si olhando pra Deus olhando pra Deus olhando pra si pedindo misericórdia pra sua vida pedindo misericórdia pra sua caminhada por mais o julgamento é pecado por mais que a linguagem seja mansinha aparentemente espiritual você diz isso é uma santa tenha cuidado gente cheia do Espírito não julga busca salvação das pessoas e arrependimento a Bíblia diz que ele atrai multidões de repente sem estratégia sem marketing subitamente quando há avivamento e o vento sopra como e onde quer aquele lugar transborda e finalizando a palavra nos ensina que quanto maior for a minha renúncia maior será o poder de Deus em minha vida 2 Coríntios 4 de 10 a 12 quanto maior for a minha renúncia a minha a sua não vai servir pra mim vai servir pra você porque aquilo que tem um valor difícil de renunciar pra mim pode ser bobagem pra você e aquilo que pra você é algo difícil que custa a vida renunciar pra mim pode ser uma tolice avivamento avivamento é quando Deus trata com cada um pra renovar e promover um pentecostes entre todos quanto maior for a minha renúncia Barnabé os capítulos 2 e 4 de atos são os melhores capítulos do novo testamento sobre avivamento a bíblia diz que Barnabé era um homem próspero rico quando ele experimentou o avivamento pentecostes quando o espírito do senhor veio sobre nele e nele diz a bíblia que ele vendeu tudo o que tinha deu depositou aos pés dos apóstolos e gastou o resto da vida na pregação do evangelho tornou-se um homem exemplar porque avivamento me leva deixe-me falar uma coisa bem popular a um 880 com Deus há algum tempo não faz tanto tempo conversando com uma senhora sobre uma determinada irmã ela fez julgamentos ela me disse olha bispo cuidado apesar da fala mansinha eu disse vamos fazer o seguinte vamos deixar ela pra lá e vamos falar da senhora foi um balde de gelo na conversa cuidado eu falo em nome de Jesus eu preciso cuidar da minha vida não adianta você querer cuidar de mim e não cuidar de você e vice-versa devemos estar unidos a bíblia diz um ao outro ajudou e o seu companheiro disse esforça-te portanto preste atenção é tempo de ser movido por essas marcas que mudam e moldam essas sobre as quais eu acabei de falar acabar com o estereótipo porque Deus é imaginativo ele não faz de um jeito só e ouvir a voz de Deus na Armênia antes da segunda guerra mundial o Espírito Santo usou muitas pessoas para divertir a igreja dos dias difíceis que viriam e houve três classes de irmãos primeiro os que discerniram compararam com a bíblia e disseram é voz de Deus creram e saíram da Armênia não perderam nada a maioria veio para os Estados Unidos da América houve um segundo grupo que ficou é não é é de Deus não é de Deus vai não vai esse grupo saiu na última hora perdeu tudo que tinha tudo que possuíam ficou na Armênia casa propriedades negócios não tiveram mais chance de tirar nada mas escaparam fugiram para a Inglaterra para a América do Norte e houve o terceiro grupo que endureceu o coração a voz de Deus e morreram por isso que há a expressão o genocídio armênio hoje é chamado de genocídio foi a igreja perseguida na Armênia e um desses que saíram chamado Demos Sacarien gravem esse nome Demos Sacarien que era um próspero empresário ele criou ele trouxe para ele aquela exortação não era aquele tipo que disse o Lano devia estar aqui para ouvir isso ou daquele tipo que diz ele está falando correto mas não tem autoridade ele teve discernimento e creio Demos Sacarien deixou a América veio para a Califórnia e fundou uma das missões evangélicas mais conhecidas do mundo que no Brasil atua muito eu não lembro exatamente homens para Cristo alguma coisa assim são homens na maioria empresários o nosso querido Clay cantor membro da igreja trabalha com esse ministério fundado pelo Demos Sacarien nós precisamos ter ouvidos para ouvir e aplicar a nossa vida para entender a urgência de Deus precisamos ter o nosso caráter moldado por um poderoso avivamento do Espírito nos tornaremos marcas vivas de Deus e as marcas vivas de Deus permanecerão em nossa vida quero como bispo queridos sem nenhuma pretensão igual a qualquer um Deus sabe o que eu estou dizendo ninguém me julgue com minhas limitações pecados fraquezas mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que acham que são quero fazer um pedido a vocês agora igreja catedral da reconciliação clamemos por um grande verdadeiro e bíblico avivamento não queremos movimento humano isso nós sabemos fazer me ofereceram há pouco tempo para trazer a recife uma moça que foi uma das grandes estrelas da rede globo durante anos conheceu jesus nasceu de novo hoje é uma benção na mão e eu tenho orado tenho orado porque não é movimento o que nós queremos é avivamento não copiemos em dez pessoas me desculpem deus pode visitar e encher do espírito santo de dez formas diferentes emprega o outro tem dor de cura o outro vai para ali o outro faz aquilo e se espalham clamemos por um grande verdadeiro que bíblico avivamento não copiemos não imitemos não sacralizemos método digamos humilde e desprovidamente seja feita a tua vontade queremos um avivamento senhor precisamos de um avivamento queremos que este vento sopre sobre nós mas do jeito que tu queres como tu queres livra-nos de nós mesmos e se este vento soprar e eu creio que vai soprar como Deus quer do jeito que ele quer ao invés de grupos e divisões seremos um corpo bonito esta cidade sentirá o aroma do poder de Deus a graça de Deus se derramará sobre esta cidade ontem genaro que é meu amigo há 53 anos somos amigos quase que de adolescência andamos juntos muitos anos na vida contou a vocês sobre o avivamento que aconteceu lá na igreja onde eu nasci que papai implantou em Campina Grande vai completar 100 anos em outubro foi um negócio extraordinário mas houve muitos como ele disse que esfriaram no meio há pessoas que metem na cabeça o seguinte tem que ser desse jeito não é do jeito que Deus quer a nossa função é pedir clamar deixa Deus fazer nós vamos discernir que é Deus fazendo porque em nenhuma vírgula a Bíblia será contrariada haverá paz grupos serão detonados a palavra vai reinar não nos impressionaremos com performance seja lá quem for teremos fome de Deus e veremos com os nossos olhos a glória de Deus nos nossos lares nas nossas famílias o perdão vai fluir vai ser a coisa mais linda mais fácil mais prática do mundo perdoar o corpo de Cristo não vai ser formado de grupinhos de juízes que dizem aquele grupo é mais espiritual não aquele ali ora aquele ali é abençoado não isso é coisa do diabo mesmo que venha com linguagem espiritual aparente uma senhora que foi a um movimento da igreja lhe testemunhou eu até testemunhei na câmara dos distos ela disse eu fiquei desanimada porque duas irmãs colocaram a mão na minha cabeça e uma disse Deus me mandou lhe dizer isso e isso ela disse pastor disse não tinha nada nada a ver com a minha vida deve ter sido ela e pensou eu não sei o que foi que ela pensou avivamento elimina esse tipo de gente que diz que Deus falou sem Deus ter falado sabe como é o nome de gente que diz que Deus falou sem Deus falar falso profeta leia na bíblia os avivamentos verdadeiros produzem profetas verdadeiros com revelações verdadeiras tudo isso é bíblico tudo isso é verdade tudo isso é bênção e é isso que eu peço a Deus para a igreja que ele me entregou para conduzir a começar de mim que os homens olhem para nós e digam ali Deus é glorificar não é o homem não são grupos ali quando alguém diz assim Deus me disse Deus falou não precisa ter cuidado ter medo reverendo Pedro queridos irmãos amados irmãos que este seja o momento que este congresso seja o momento de estabelecermos segundo a bíblia as colunas de um avivamento e apenas digamos a Deus queremos que venha de ti um grande avivamento ele vai fazer a palavra será obedecida e a glória não será de pastor de bispo de homem nenhum a glória será dele para ele somente para ele que ele nos abençoe amém e aleluia eu vivi esse avivamento foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo recebi dons de Deus falei línguas tive visões mas pedi a Deus para nunca mais na minha vida fazer disso vitrine e que quando isso fluísse na minha vida fosse só para a glória dele basta já basta o trabalho que eu dou a ele o que eu quero é falando agora da nossa comunidade da catedral da reconciliação que ela seja invadida por um dilúvio de Deus um avivamento 100% bíblico genuíndo que o vento sofre e que só ele seja glorificado amém Deus abençoe bispo ore pelo avivamento nosso bispo oro meu querido pai nós estamos aqui não é para fazer movimento senhor não é para agitação queria coisas até mais interessantes para a gente fazer nós estamos aqui porque não queremos viver em sequidão aleluia senhor não queremos caminhar em deserto escaldante falando de coisas maravilhosas mas vivendo como escravos nós queremos que tu derrames eu te peço tu conheces o meu interior não há nada que eu possa fazer para ti aqui que seja teatro performance tu conheces o que eu sou mais do que eu me conheço e até onde eu me conheço com toda sinceridade eu te peço opera um soprar do Espírito Santo em nossa igreja 100% teu 100% bíblico e nós assumimos o compromisso diante de ti que o único nome glorificado será o nome de Jesus de Nazaré um avivamento onde pessoas confessem sem temor na certeza de que não serão discriminadas mas serão amadas um avivamento onde os dons espirituais sejam distribuídos pelo teu espírito abundantemente mas comecendo a tua palavra sejam usados com um fim proveitoso aleluia que os pastores todos nós sejamos as tuas mãos entre o povo que o senhor nos convidou que entendamos que temos funções diferentes mas somos todos iguais do mesmo tamanho com as mesmas necessidades com os mesmos pecados falhos nenhum de nós teriam em nós mesmos merecimento para te servir nós somos frutos da tua graça e que se um é bispo o outro é assidisco o outro é pastor o outro é diácono o outro é presbítero são funções não são níveis o nosso nível é um só pecadores resgatados pelo poder aleluia Jesus perdoa os meus pecados amém dá-me a graça antes de olhar para os outros olhar para mim aleluia livra-me do engano satânico de querer justificar meus erros com os erros dos outros porque isso é blasfêmia senhor mas que digamos como Paulo miserável homem que somos eu te suplico nós precisamos tanto nós já cansamos nós não queremos ser promotores da obra que só tu pode ser por misericórdia e por amor espírito santo sobra sobre este congresso sobra sobre cada um de nós aleluia e antes que tu me leves aleluia a benção de ver essa igreja avivada segundo a tua palavra glorificando o teu nome e dando prejuízo ao inferno obrigado por tua graça só ela explica tu me usares aleluia eu te louvo diante de ti desses irmãos que me ouvem eis aqui a minha vida no altar como sacrifício vivo diante de ti em nome de Jesus amém 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 glórias a Deus amém 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 Obrigado.